Eu já nem tento mais Meu sonho é ser ator Mas por ser tão feio assim Ouvi quando o diretor Disse esse aí eu não aceito trabalhar Nem filme de terror Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Fui no baile com os colegas Quando o porra começou Eles agarraram todas Nada para mim sobrou Tinha uma lejada sentada Eu chamei e ela disse Ai, com isso aí eu não vou Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Outro dia lá na feira Só porque sou tão carente Nem o coração tomou Gosto de ajudar os doentes Fui dar um esmola A velhinha e ela disse Este também dá presente Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Fui passear no zoológico De repente quando entrei O vigia espantado Deu um grito e me olhou Disse, chama a segurança Que um dos bichos se soltou Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Então fui me consultar Por conta da prefeitura Quando entrei no hospital E o médico viu minha feiura Disse, filho, sou conforme Sua doença não tem cura Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais Eu já nem tento mais Eu já nem tento mais Arruma a namorada porque eu sou feio demais É duro Pior de tudo É ser feio E pobre A vida do pobre é uma vida perdiada Trabalha noite e dia mas não consegue ter nada Se vai para uma firma fica na mesa enrolada E em casa a mulher reclama tua vida tá falada Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Se entra na cidade o povo diz é um otário Vai trabalhar na firma ganha o mesmo salário Batalha muito pesado ninguém passa a conhecer O suor no seu rosto começa logo a correr Fica calado pensando como é triste meu sofrer Me ajude se eu não tô eu sou gente como você Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Tem muita gente no mundo gozando a maior riqueza Não dá esmola a cego nem pobre por natureza Que trabalha às vezes falta farinha na sua mesa Meu Jesus me dê coragem para viver na pobreza Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer O pobre reclama sorte e vida de cabra safado Os pobres filhos são fome e choram tudo revoltado A mulher fala o marido desse jeito tá danado Estamos lisos sem dinheiro não posso comprar fiado Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer O jogo da vida é duro você pode acreditar O pobre diz a mulher vou morrer de trabalhar O pobre tem o costume de dizer sou muito homem A mulher ficando no olho e os filhos passando fome Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Mas é isso mesmo eu não me canso de dizer Pobre só descansa quando acaba de morrer Tá valendo o pedido do teclado